O Krish pantalha Argirante Um subestima de Jênê não, hein Esse é jogador caro Vai doer O jurrasante não é de Robocop Tô cantando a cavalinha, a tal da Porsche E tô na SP, sentido norte Quem é top, só cola com top Fiquem obeso, só de malote As mais casta me veja, se morde Conta bem, conta alto, conta forte Não inveja o que é meu, faz teu gore Aí a diária é o nosso hobby Tá chamando de boy logo nós que é o corre Baixada, bola, do life dog Nossa mente é a chave que abre o cofre É, nossa mente é a chave que abre o cofre Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar E se não tiver os cavar eu mando encomendar Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar E se não tiver os robôs eu mando encomendar Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar E se não tiver os cavar eu mando encomendar Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar Se não tiver os robôs eu mando encomendar Se não tiver os cavar eu mando encomendar Se não tiver os robôs eu vou mandar buscar É Não subestima de Jay Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Hoje o rasante não é de robocop Tô calda cavalinha, tal da borde Leitoral, SP, sentido norte Quem é top só cola com top Fiquei obeso só de malote As mais gata me veja se morte Conta bem, conta alto, conta forte Não inveja o que é meu, faz teu gore Maria de ar é o nosso hobby Tá chamando o t-boy logo nós que é o corre Baixa da bola do life dog Nossa mente é a chave que abre o cofre É, nossa mente é a chave que abre o cofre Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar E se não tiver os cavana eu mando encomendar Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar E se não tiver os robô eu mando encomendar Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar E se não tiver os cavana eu mando encomendar Progresso pra quem quer buscar Recalque não vai alcançar Se não tiver os robô eu mando encomendar Se não tiver os cavana eu mando encomendar Se não tiver os robô eu vou mandar buscar Ah, eh É, é... Legenda Adriana Zanotto